Bom dia, tropa! Hoje vamos falar sobre volume financeiro. Vai ser um vídeo legal, bem bacana para vocês entenderem um pouco de volume financeiro, principalmente em reversão de mercado. Observa aqui que eu uso um volume financeiro com uma regra de coloração bem interessante. Cada vez que a candle dessa muda de cor, o fundo também acende para chamar a minha atenção. Então aqui, está vendo o azulzinho? Para mim é baixo volume, o volume normal, o volume alto, o volume acima da média, o volume acima do que eu considero alto, e vermelho já o volume que está extrapolando extremamente alto no mercado. Vou fazer o seguinte, para a gente poder fazer a leitura desse volume, desse volume financeiro, eu utilizo aqui as retrações de Figo. Esse Fibonacci, eu fiz um vídeo aí no canal, vou deixar aqui nos cards, em algum lugar da tela, falando como eu traço esse Figo. Eu traço esse Figo sem precisar de topo e de fundo, eu apenas uso a calculadora do Windows, com a porcentagem bem simples, aonde eu consigo traçar esse Fibonacci. Mas dá uma consultada lá no vídeo, não deixe de assistir, se você não assistiu, se você não sabe traçar Figo dessa forma, vai ficar bem tranquilo, porque é muito fácil de traçar esse Figo aqui, você já identifica aqui o topo, o fundo através da calculadora e depois você só vem aqui em preço e vai traçar esse Fibonacci. Mas o vídeo de hoje é de volume, vamos falar de volume financeiro. Se você também quiser aí, essa regra de coloração, deixa aí uma mensagem na descrição do vídeo e aí eu tento entrar em contato com você e mandar um link aí, talvez, do Google Drive, a melhor forma possível de você pegar essa regra de coloração aí comigo, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Seguinte, o mercado começou abrindo aqui numa queda de alta e logo depois ele veio para baixo, veio e reverteu com força e você vê que teve volume, né? Nessa agressão dos vendedores teve um volume considerável, tá? Bem considerável, mas observe que esse volume veio caindo, caindo, conforme veio se passando. O volume alto lá embaixo, um outro volume veio caindo, veio caindo, veio caindo e aí apareceu uma candle de reversão, tá? Aí observe o seguinte, essa candle de reversão, olha o volume, ó. Foi maior, né? O volume veio caindo e essa candle aumentou um volume numa candle de reversão. Quando isso acontece, você acende o seu alerta, porque se o mercado veio caindo com força e houve uma briga forte aqui e quem ganhou essa briga? Os compradores, a candle ficou positiva, correto? Um doji com um pouquinho de corpo no positivo. Todo doji no fundo ou no topo, ele é uma possível reversão, ok? Então, observe que a candle ficou positiva, fez um doji e o volume, ó, foi maior. Então, o volume estava diminuindo e de repente o volume aumenta justamente nessa candle de reversão. O que acontece com o mercado? O mercado sobe, tá? Então, se você identifica isso daqui e faz uma entrada no topo dessa candle, no rompimento dela, pra cima, ó, nove pontos e um stopzinho aqui embaixo, beleza? Então, você vê aí um volume mostrando pra você numa candle de reversão, um volume alto, um volume que estava caindo e de repente ele aumenta novamente em cima dessa candle. Aí, vamos lá, ó. Observe comigo. O mercado subiu, veio no volume grande, no volume alto, depois ele veio caindo quando ele vem fazer essa retração até o alvo de fibo, tá? Só pra lembrar aqui, que eu esqueci de falar pra vocês antes de eu falar aqui novamente, observe que essa candle de reversão está em cima da retração, tá? De fibo de 38,2, ó. Então, aqui, ó, realmente, você confirma uma candle de reversão com mais segurança, já te dá uma tomada de decisão mais forte, onde você consegue realmente ter uma tranquilidade a mais de entrar comprando no rompimento dessa candle de reversão aqui, ó, desse doji aqui, tá? Você confirmou o volume, viu que ele fez uma retração, ele parou, ele segurou em cima de 38,2 e voltou a subir. E logo depois, lá em cima, ele vai fazer uma nova retração de mercado, até onde? O alvo de 61,8. O que você espera aqui? Você espera uma candle de reversão, tá? Uma candle de reversão, você vê que os volumes nessa candle foi alto, ó. Ó, um volume alto nessa candle. Então, ou seja, houve uma briga e essa briga, os vendedores não conseguiram romper o 61,8. Eles não conseguiram jogar para baixo do 61,8, nessa retração no alvo de fibo. Aí é a sua sacada. Sacada, opa, se eles não conseguiram jogar para baixo, o preço não passou do 61,8 e essa candle teve um volume bem alto, provavelmente esse mercado vai reverter dessa posição. E você fica aguardando o quê? O rompimento, tá? Dessa candle aqui, que é uma candle de reversão, né? Que é um doji numa retração no alvo de fibo. Aí quando o mercado rompe, o mercado vai embora até lá em cima. Seguinte, ó, você de repente deve estar pensando, ah, aqui o mercado caiu, veio fazer até um fundo até aqui embaixo, tá? Veio fazer um fundo aqui. Mas não está em cima, não te dá uma garantia, você não tem uma segurança a mais de ele estar em cima de uma retração de fibo, tá vendo? Ele está no meio do caminho. Por mais que ela tenha volume, pode funcionar e até funciona, mas você precisa ter sempre uma segurança a mais. E eu prefiro ter uma segurança a mais. Se você quiser entrar, é a critério de cada um, tá? Mas aqui, ó, você observa, ó, que o mercado veio, né, com essa candle de volume. Aqui teve uma briga. Fez essa candle de novo aqui, uma candle de reversão. Então o mercado veio, corrigiu um pouquinho aqui. Não teve volume nessa, mas teve um volume também nessa candle, que também não deixa de ser uma candle de reversão. Porém, ela não está no fundo, tá? Essa aqui é um martelo, vamos dizer que seja um martelo. Um pouco de pavio pra cima, mas não está no fundo. Então eu não teria segurança de entrada, mas teve um volume bem interessante. E assim que rompeu, o mercado foi embora pra cima. Eu não teria entrado. Vou deixar bem claro pra vocês que eu não faria essa operação, tá? Se ele tivesse vindo até aqui, ó, do 76,4 e desse um volume e deixasse uma candle dessa de reversão, aí sim eu ia entrar nessa operação buscando um alvo aqui nos 100%, tá? E aí caso rompesse, eu ia espelhar aí dentro de Fibonacci pra cima aí pra saber onde que seria o próximo alvo. Se você não sabe o que eu estou falando de espelhar, não deixe de assistir lá o vídeo que eu recomendei logo no começo desse vídeo aqui, tá? Que é o vídeo de como se traçar Fibonacci sem precisar aí de pivô de alta, pivô de baixa ou topos de fundo como você preferir. Tá? Muito fácil, muito tranquilo usando a calculadora aí do seu Windows. Então é isso, acho que ficou bem claro pra vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Se você quiser também essa regra de coloração no seu volume financeiro, deixa aí que a gente vai entrar em contato de alguma forma ou pelo Google Drive, ou eu mando aí pro seu e-mail, você passa o e-mail pra mim, eu mando pro seu e-mail e você pega essa regra de coloração e utiliza aqui, eu acho bem interessante essa regra aqui, que eu gosto bastante dela de utilizar essa regra de coloração. Show de bola? Então rapaziada, é isso, não deixa aí de deixar o like, né? Dá aquela moral pro Melicão, se você já faz parte do canal, larga o ato no like. Se você ainda não é inscrito, você é recruta, é conscrito, larga de ser recruta, vem fazer parte da tropa de elite do Melic Investidor, vencer caveiro no mercado financeiro, se inscreve no canal, explode as notificações e seja aí um combatente do mercado. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado a todos, a minha continência, a todos vocês, estamos juntos sempre e como sempre, aquele abraço.